Minha mãe já preparou aqui uma super sopa hoje, vai ser incrível, e é isso. Acho aqui, não sei o que tem aqui, acho água no macarrão. Uau! Bem linda, né? De respeito, mano. É uma tijana. Eee! Estou feliz aniversário! Eee! Obrigado! Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, e nada? Tudo! Então, como é que é? É! É graça! É graça! É graça, é graça, é graça! É hora! É hora! De jogar mais graça! Não! Graça! 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 Êêêê! Oh, meu Deus! Nossa, mas vocês conseguirem isso? São Bernardo. São Bernardo do Cannes. É daquele mesmo. Aquele individual, é somenteirinha. Nossa, mas ele vem no vidro. Linha em plástico. Linha em plástico. Bacana! Pode ser de cima ou tem que ser de baixo? Superstições? Não tenho nenhuma Você pediu direitinho? Pediu direitinho Nossa! A Bacana 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 A Bacana